Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a Vendasworks. Hoje estaremos apresentando para vocês esse secador de unha profissional. Bom, primeiramente eu vou falar o que acompanha o produto e depois fazer um teste do funcionamento dele para vocês. Bom, ele vai nesta linda caixa, que é a caixa original do produto, como vocês estão vendo aí no vídeo. Esse produto possui 18 LEDs, que são LEDs infravermelhos, e possui 36 watts de potência, ok? Então acompanha a caixa original, a fonte, para que você possa ligar o produto. Essa fonte é uma fonte bivolt, ou seja, funciona tanto para o 110 quanto para o 220, ok? E claro, a estação aqui de secagem, que é esta daqui do vídeo. Conforme eu disse, ela possui 18 LEDs infravermelhos, que são esses LEDs aí que vocês estão vendo no vídeo, e também ela possui sensor, para que quando a mão é colocada, ele ligue automaticamente, ok? Vou fazer um teste de funcionamento do produto para vocês. Só lembrando, pessoal, além disso, você tem a opção de selecionar o modo de secagem de 30 segundos ou 60 segundos, ok? Então esse botão aqui você vai ligar o temporizador. Quando você colocar no 30 ou no 60, ele vai correr o tempo que você programou, e vai desligar automaticamente. Ou, se você quiser, você pode deixar ele no modo automático. Eu vou ligar aqui a fonte, na tomada, já está ligado. Então, fui lá no salão, fiz a minha unha, estou com pressa. A mulherada sabe que a unha leva quase 10 minutos para secar, dependendo do esmalte. Basta, somente, terminou de fazer a unha, colocar a mão, que ele vai estar ativando os LEDs e fazendo a secagem da sua unha uniformemente, ok? Então ela vai secar por igual, tirou a mão, ele apaga. Também pode deixar programado para 30 segundos ou 60 segundos, como vocês estão vendo no vídeo aí, ok? Então eu vou deixar no modo automático. Fez a unha, está com pressa, não quer borrar a unha. Basta colocar a mão aqui dentro, ele vai começar a secar aí a sua unha. Tirou a mão, ele apaga, ok? É isso aí, pessoal. Mais uma vez, venho trazer novidades aqui com preço justo e produtos de qualidade, ok? Então aguarda a sua compra, ok? E só lembrando, o produto a ser encaminhado será na cor disponível em estoque. Caso deseje alguma coisa específica, solicite pelo campo de perguntas antes da compra, ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Vendasworks, nossa obrigação é a sua satisfação.